Uma operação policial cumpriu mais de 20 mandados de prisão e de busca e apreensão no Cariri, Paraibano. Nas primeiras horas da manhã, 50 policiais civis se dividiram em equipes para cumprir 22 mandados judiciais nas cidades de Monteiro e João Pessoa. Foram 15 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão. Entre os presos estão dois detentos da cadeia pública de Monteiro. José Edinaldo da Silva Filho, de 27 anos, conhecido por Twitter, segundo a polícia líder do grupo, e Jessé Ferreira Tomás, de 30 anos. Eles cumprem pena por homicídio e tentativa de homicídio. E as investigações apontam que eles comandavam o tráfico de drogas de dentro da prisão. A gente sabe que junto com o tráfico de drogas tem crimes correlatos, como homicídios, roubos, furtos. Então, combatendo o tráfico, a gente com certeza vai obter uma redução também nesses outros crimes. Ainda foram presas duas mulheres companheiras dos presidiários e apreendidas pequena quantidade de drogas e duas motos. O grupo estava sendo investigado há dois meses. Eles têm pessoas que trazem a droga de João Pessoa e entregam a magma e a zilda e elas se revezam na venda do produto, juntamente com um adolescente que faz parte da associação e que não convém revelar o nome. Todos os presos e o material apreendido foram encaminhados à 4ª Delegacia Regional de Monteiro. De acordo com a polícia, esse grupo comandava o tráfico de drogas aqui em Monteiro há pelo menos dois anos. E outras pessoas podem estar envolvidas. Também conduzimos à delegacia uma senhora de nome Alaine, que ela entrou na investigação após o trabalho policial, tendo ela a função associada ao tráfico de fazer depósitos bancários e transferência de drogas dentro da cidade.